Aventureiros! É uma emergência! Vejam essas fotos! Gi, cura o Lucas com o amor! Pode deixar! Eu sou a aventureira vermelha! E eu tenho... O amor! Super-sereia! Mas o que é isso? Parece ser a... A Pedra do Poder Colorida! A Pedra do Poder Colorida finalmente apareceu? É o que parece! Mas o que são essas coisas em volta da Pedra do Poder Colorida? A Pedra do Poder Colorida está dentro de uma sala com um laser! E ninguém pode encostar nesse laser, senão... Já era! Nós precisamos pegar a Pedra do Poder Colorida Antes que os vilões descubram e ela cair em mãos erradas! Temos uma grande missão pela frente, aventureiros! E se a lenda estiver certa... A Pedra do Poder Colorida tem todos os poderes dos aventureiros juntos! Amor, coragem, força, alegria, confiança... Todos os poderes dos poderes juntos! É melhor falar com o público super jovem! E aí, público super jovem! Finalmente encontramos a Pedra do Poder Colorida! E você aí de casa que está assistindo a gente e quer se tornar o Aventureiro Colorido ou Aventureira Colorida deixem um like no episódio de hoje para isso acontecer! A gente vai resgatar a Pedra do Poder Colorida e vai entregar para um de vocês! Mas isso só vai acontecer se vocês deixarem o like no episódio de hoje! Vamos, pessoal! Talvez essa seja a missão mais difícil das nossas vidas! Vamos! Deixem um like aí pra gente! A Pedra do Poder Colorida está dentro de uma sala com laser! E ninguém pode encostar nesse laser! Senão... Já é! Então, a Pedra do Poder Colorida finalmente apareceu! Vambi! 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 Oi! Me chamou Pandinha! Pare de me chamar de Pandinha! Você sabe que eu detesto isso! Ah... Pandona! Menos! Eu sou Pandora! Aquela que ninguém adora! E o que você quer? Ah, sim, sim, sim! Os aventureiros encontraram a Pedra do Poder Colorida e ela está numa sala cheia de lasers protegendo! E daí? E daí? Que nós vamos roubar a Pedra do Poder Colorida e ganhar todos os poderes dos aventureiros! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Deixem comigo, pessoal Eu vou pegar a pedra do poder colorida Você? Sim, por que? Algum problema? Não, é que... É... Se ninguém vai falar, eu falo Acontece que você É... Meio grande Seria melhor se fosse a Gi Que parece um gnome De tão pequenininha Lucas, a Gi não pode ir Porque ela é a única que pode curar a gente Caso alguém encoste no laser Se deu bem, hein, gnome Bom, pessoal Pode deixar que eu vou Boa sorte, aventureiro bronco Você consegue Leo, toma muito cuidado Tá bem Eu sou o aventureiro branco E eu tenho a confiança Super unicórnio Super unicórnio Cuidado com o laser, Leo 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 Leve Leo Léo! Fica calma, aventureira roxa Assim que tudo isso acabar Eu vou curar o Léo com amor Valeu, Gi Agora É a minha vez Eu sou a aventureira roxa E eu tenho a alegria Super Corponeta Cuidado, Alice Ei, público super jovem Agora é a vez da aventureira roxa Então se inscreve aqui no canal da Lucas Tom Agora pra ajudar a gente Nessa missão Se inscreve no canal Porque aí você ajuda a gente Passando energias positivas Finalmente a Pedra do Poder Colorida apareceu E agora você aí de casa também pode virar um aventureiro Ou uma aventureira Basta se inscrever no canal E se tornar membro do público super jovem E agora o que a gente vai fazer? Nem a aventureira roxa Nem o aventureiro branco conseguiram A gente precisa tirar eles de lá Pra eu poder usar o meu poder de cura Trabalho em equipe Jesse Você tem a força Consegue tirar eles dois de lá? Acho que sim Eu sou a aventureira rosa E eu tenho a força Super Corponeta Super Corponeta Pessoal Eu acho que agora é a minha vez Eu sou a aventureira vermelha E eu tenho o amor Super Corponeta 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 Tá muito difícil chegar perto da Pedra do Poder Colorida. E agora? É melhor a gente chamar reforço. Isso! Trabalho em equipe, como o Lucas falou. Vamos chamar os outros aventureiros. Olha lá, Zambi! É a Pedra do Poder Colorida! Ela é linda! Farinha mágica, use o seu poder para me obedecer! Oh, não! Oh, não! Pandinha, como você é poderosa! Pare de me chamar assim! Agora eu sou a verdureira colorida do mal! Como isso foi acontecer? A gente tentou de todas as formas pegar essa Pedra do Poder e nada deu certo Se algum vilão pegou a Pedra do Poder colorida, deu muito ruim É o fim, pessoal A Pedra do Poder colorida tem todos os poderes Lucas, você tem algum plano? Bom Calma aí, pessoal Eu explico A Pedra do Poder colorida Era falsa Eu é que coloquei ela aqui E montei toda essa sala Eu explico É o seguinte Tudo isso daqui Tudo isso Era um treinamento pra vocês A Pedra do Poder é falsa Na verdade Ela é uma bomba de troislagem Bomba de troislagem? Como assim? Quando alguém tentar usar a Pedra do Poder colorida Ela vai explodir e vai sujar a pessoa toda Era pra ser com um de vocês Mas... Pelo visto, não deu certo Lucas, você tava troislando a gente esse tempo todo Na verdade... Mais ou menos Passar pelo laser Era um treinamento Eu queria ver as habilidades de vocês sendo desenvolvidas A verdadeira troislagem Era a bomba de fumaça que tinha dentro da Pedra do Poder colorida Calma aí, pessoal Que cara é essa? É... 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 Foi! Volta aqui! Volta aqui! Ei! Finalmente eu vou virar a famosa aventureira colorida Mas... Mas... Dessa vez Uma aventureira do mal Com todos os poderes que existem Você vai ser mais poderosa que o tubarão papão pandinha Eu sou aventureira colorida e eu tenho o poder Ei! Ei! Era uma Pedra do Poder falsa! Você foi troislada pelo Aventureiro Azul! Aventureiro Azul... Você me paga! Você assistiu Lucas Tum Agora se inscreve no canal Lucas Tum E mostre a Lucas Tum para os seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho!